A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembra? Veja! Eu retiamos todos os anos, Temos difícil eles também, São as perdi räumas, Vocês porfalleni que realmente turgam. Mas eles adoram o dinheiro, eles expressam vida. Então é? Sobre o vídeo existe em Londres que uma coisa mais rápida de ser. Vamos só... Vou usar a associaçãoظures. Deixa a associação緒. Ele já está no seu Jimmy. Aqui está você só YourFuMan da säga. Ele já está no seu porfuso so no meu irmão! O meu irmão! Ele porque eu vou escrever com você Muito ontem! Até eu já estou Ele porque ele sendo tola. Temo na Guальный, nãoiste comigo! ... ó ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A gente vai ter que ir lá. Mas agora, a gente vai ter que ir lá. Tem que ir lá no ar, a gente vai dar uma pieza. Essa gente vai dar uma pieza. Isso é só que ir lá no ar, você vai dar uma pieza. Até então não vai dar uma pieza. Então ele vai a pegar uma pieza. Vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. O que é que é que é que é que é que é? Eu vou comer mas antes de sair. Olha aqui! Ele estaria achando aqui. Ele está ficando muito pequeno... Ele estiver devemos tomar não. É uma vez que ele está achando! Você tem que chegar em! Você tem que chegar em! Você tem que chegar em! Ai, ai, ai... Eu tenho Hill. Eu tenho um cheiro. Eu tenho um cheiro cheiro por lá. Eu tenho um que fracar de você. Eu tenho um cheiro que eu r� cara a palavra. Eu tenho um cheiro que ele faz. Eu tenho um cheiro. Eu tenho um cheiro, descula, descula. Descula, descula. Descula que você tiver por lá. Ela é ela, ela é ela. Ela é ela, ela é ela. Ela é ela. Eu tenho que irse a chique, já estou na minha mão. É ela ela? A menos você também está na minha mão. Deixa eu só... É ela ela? Não, não, não. Não há nada, não há nada. Oh, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Não, não! Por que você não recebeu em casa? Não, não ele vai. Não, não ele vai! Está no ar. Está no ar. Está no ar! Está no ar! . . . Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Acho só que aqui passamos para nós montamos. Vim vamos lá! Eu não tolo. Estou lá. Está aqui. Não está aqui. Fui. Não está aqui. Temos queati-se e aquilo. Em nosso tempo está aqui. Mas não está aqui. Só que segue. Não existe. É muito legal. A gente vai fazer isso aqui. É muito legal. Não existe. A gente vai encontrar uma grande coisa. A gente vai encontrar uma coisa que vamos fazer. Olha... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não temos aqui. Sim, vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí